Você come ou passa? Tapioca recheada Eu como, eu como, eu como Fígado de galinha acebolado Eu passo, eu passo, eu passo Feijoada Eu como, eu como, eu como, eu como Açaí Eu passo, eu passo, eu passo, eu passo Salada de beterraba com batata e maionese Eu passo, eu passo, não gosto disso não, não gosto disso não Pipoca Eu gosto, eu gosto Pepino Lá ele, lá ele, sai fora, sai fora Pastel Isso aí eu boto pra dentro, rapaz Sopa de legumes Não gostei as meses Goiaba Isso aí eu gosto, isso aí eu gosto Salsicha Hambúlguer Aí sim, se tu gosta, deixa aí nos comentários Tchau 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 Tchau